Ei, graças e paz, graças e paz queridas, graças e paz queridas alunas, queridas mentoriandas, graças e paz filhas, graças e paz intercessoras, graças e paz servas, graças e paz, graças e paz, graças a todas, alegria imensa é a nossa estarmos aqui, amém? Glória a Deus, vou aguardando um pouquinho enquanto vocês vão chegando para que possamos começar todas juntas, aleluia, glória a Deus, vou aguardar aqui um pouquinho enquanto vocês vão chegando para que possamos começar juntas, sejam todas muito bem-vindas, aproveite já para deixar ali o seu pedido de agradecimento, né? Glória a Deus, olá, pastora Cida, feliz Natal, Valeria, louvado seja o nome do Senhor, eu vou lendo alguns nomes aqui e à medida que vocês vão entrando e vão deixando ali os vossos agradecimentos, Lili de Jesus, bom dia, Dionísia, bom dia, minha querida, louvado seja o nome do Senhor, por cada uma de vocês, tanto as alunas, as mentoriandas, quanto as filhas, quanto a nossa equipe, né, de professores, todos vocês, louvado seja o nome do Senhor, vocês que já estão aqui a entrar, se você puder, compartilha live com uma outra aluna, com a sua colega de curso, quem sabe, compartilha live para que possamos aproveitar de alguns comandos, alguns comandos que o Senhor libera para nós nesse tempo, amém? Gostaria de compartilhar, Carmen, Carmen, Lúcia, Luciana, Santana, paz, 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 graças e paz a todas, olá, olá, que alegria ter vocês por aqui, alegria imensa mesmo, então eu já aproveito para vocês irem ali compartilhando, compartilhando a live, a Nilda Trindade, paz querida, Deus abençoe, Deus abençoe, muito feliz, muito feliz com todas vocês que já concluíram os cursos, né, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Hermelinda Cibeli, ou não vem a hora de começar o curso, você já fez a matrícula, Hermelinda, qual é o curso que você vai fazer? Coloca ali para mim, eu quero ver, graças e paz a todos vocês que estão conosco no Instagram, acredito que já estamos ao vivo ali, graças e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor, olá, 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 sejam todas muito bem-vindas por aqui, queridas alunas, mentoreandas, filhas, intercessoras, nossa equipe da Academia, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindas, Ana Cristina, bom dia, querida, Deus te abençoe, olha só, vocês viram ali no título, acredito que estamos com o título somente no Facebook da Academia, inclusive, se você ainda não segue o Facebook da Academia, siga ali, é essa página mesmo, RC Academia da Mulher, R de Ruth e C de Catala, tem gente que não sabe o que significam as iniciais da Academia, então às vezes ficam um pouco perdidas, então é RC, R de Ruth e C de Catala, RC Academia da Mulher, Amém? Então sejam todas muito bem-vindas vocês, muito felizes, tanto estarmos juntos aqui, temos também algumas dinâmicas para passarmos para vocês, não são orientações, não, as orientações elas são liberadas ali nas salas de aulas mesmo, por cada professor nos cursos, e para as mentorias também, ok? Ei, Irlanda, glória a Deus, Deus abençoe a Raima, Marlene, pessoal aqui do Instagram, Projeto Débora, as pessoas do Instagram já entram conosco também, se você está só no Facebook e não tem a nossa página no Instagram, você pode seguir também a página no Instagram, que é RC Academia da Mulher, coloque lá, você já acha, ou na minha bio, no meu Instagram pessoal, arroba pv, a Ruth Catala, se você entrar, você já vai ver ali na bio, bem por baixo, o link que te leva direto para a Academia, inclusive, gente, importante frisar para vocês, ali no Instagram da Academia, você vai perceber que tem o nosso site, tem o meu site, e tem também, se você clicar no link, vai te levar direto para o quarto de guerra, para o caderno digital de oração, para o nosso site, e para o quarto de guerra, você pode deixar o teu pedido de oração ali, porque mesmo estando parados agora, essas duas semanas, Natal e Ano Novo, nós continuamos em oração, nós temos o relógio de oração que não para, então tem sempre alguém orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Vocês que estão a perguntar sobre as matrículas, as matrículas encerram agora dia 30, ok? Dia 30 de dezembro, e elas começam na segunda quinzena de janeiro, se você quiser, pode continuar fazendo, porque as aulas começam já no dia 2 de fevereiro, todos os cursos, lembrando que nós não temos só um curso, temos vários cursos e eles estão começando. Se você entrar aqui no Instagram, você baixar um pouquinho mais, vai ver cada curso, qual o nome, qual a finalidade, quanto o tempo de duração, qual é o preço, isso tudo vai fazer diferença para você. Ei, irmão Bruno Vieira, glória a Deus! Temos aqui um marido de aluno, um marido de mentoreando, ou alguém simplesmente que acompanhe o nosso ministério. Irmão Bruno, Deus abençoe. Queridas, deixa eu ministrar alguma coisa muito especial que o Senhor tem colocado no meu coração, tá? É importante a gente pegar isso, esse aprendizado, até porque, como vocês viram ali no título, ocupe o seu lugar à mesa, mulher, ocupe o seu lugar à mesa, ok? E receba e guarde essas três revelações. Por que é que é extremamente importante nós guardarmos isso, guardarmos isso que o Senhor está colocando para nós? Veja bem, então nós, muitas de nós são noivas, algumas namoradas, mas muitas de nós já são casadas e mães de família. E muitas de nós também são solteiras, ok? Algumas mães solteiras e outras, mulheres que estão sendo preparadas ali, preparadas para ocupar um lugar diferenciado na mesa, né? Então, é importante, é importante que eu possa ministrar essa palavra ao seu coração para que nós possamos aproveitar, aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ok? Então, veja bem, deixa eu falar. Agora é Natal e, geralmente, nós temos o costume de fazer a mesa. E se você, já quero começar assim, se você é uma mulher que não gosta de fazer a mesa, essa é a primeira coisa. Se você é uma mulher que não gosta de preparar uma mesa para a tua família. Mas, pastora, eu sou solteira. Prepara uma mesa, participe. Tem moças que só sentam na mesa para comer. Tem moças que só sentam na mesa para comer. Ok, gente? Ei, moça, não sente na mesa só para comer. Ah, nós vamos começar no ano que vem o curso Liponguia, principalmente para aquelas moças solteiras e noivas que estão a se preparar para o casamento. Por que que muitas moças só sentam na mesa para comer? Porque acham que a missão de preparar a mesa para o Natal, para a família, é só da mãe. Moça, não faz isso. Hoje, a sua mãe é que é a mãe da casa. Um dia você será a mãe da casa. Então, não sente na mesa só para comer. Porque diante da presença do Senhor, também tem gente que é assim, né? Só vai no culto quando ele já está preparado. Nem pergunta. O que é necessário para organizar o culto? O que é necessário para organizar o evento? O que é necessário para organizar a ceia? Então, eu quero já te dar uma dica. Uma dica. Algo muito sério. Algo muito sério que o Senhor ministra ao meu coração, que o Senhor ministra para nós. E eu quero ministrar para você. Você que é uma mulher instruída. Você que é uma mulher lapidada. Você que é uma mulher preparada. Seja você solteira, casada, noiva, mãe, mãe solteira. Não importa a divorciada. Comece a sentar na mesa, a ocupar o teu lugar na mesa, participando do processo da preparação da mesa. Isso é extremamente isso. Isso é extremamente importante. É verdade, Irlanda. A mesa é o pão da presença. É verdade. Mas muito mais do que comer dos manjares, Deus te chama para um processo de preparação da mesa. Isso é importante. Então, você, filha, pergunte para a tua mãe se ela precisa de ajuda. Mesmo que você seja uma filha, porque tem filhas que já são casadas, que já têm as suas casas, que já sabem o que é isso, mas que vão ali acompanhar, vão, às vezes, passar o Natal com a mãe, noutra cidade, noutro lugar. Não só leve alguma coisa, mas prepare. Aquele momento que a mesa é limpa, aquele momento que a mesa é limpa, aquele momento que a... Flora, João, Deus te abençoe, querida. Seja muito bem-vinda. Acomode-se, tá bem? Aquele momento que a mesa é preparada, aquele momento que a mesa é limpa, aquele momento que a toalha é estendida, aquele momento que os pratos são colocados, as flores, as toalhas ali de Natal, tudo isso já faz parte da celebração do nosso Natal em família. Então, se você é mulher, se você é filha, se você é mãe, se você é esposa, não importa a tua condição, muito mais do que fazer uma mesa, participe do processo da preparação. Participe do processo da preparação da mesa. Essa é a primeira coisa. Se você é mãe, chame a tua filha, chame a sobrinha, chame a irmã, chame... Não, hein? chame todo mundo, tá? E às vezes, às vezes, nós fazemos essa separação, enquanto os homens preparam a carne, preparam o cabrito, o leitão, preparam as coisas, nós, as mulheres, estamos ali. Às vezes, os homens também preparam, levam as coisas, coisinhas um pouco, talvez, mais pesadas e tal, vão colocando ali. vamos todos preparar, vamos todos preparar a mesa, vamos todos preparar a mesa, vamos todos participar dessa mesa, vamos todos convidar. Essa é a segunda coisa, segunda revelação. Vamos todos convidar Jesus para fazer parte da mesa. Porque muitas vezes, nós preparamos a mesa toda linda, fazemos fotos, postamos, só ficamos ali preparados, preocupados em, né, postar, fazer não sei o quê. Não, primeiro, né, como a Irlanda vai ser uma vez para colocar aqui isso mesmo. Vamos convidar a excelência, vamos convidar a excelência para participar conosco. Convidamos a excelência para participar conosco. Muito bem, muito bem. A excelência está conosco. Ok, perfeito. Então, agora, vamos convidar o excelente Jesus. O que adianta você ter uma mesa farta? O que adianta você ter uma mesa com carne, leitão, peru, isso, aquilo, o outro. E aí, até todo mundo está presente, mas, hum, olhando para o outro, assim, durante o ano, me machucou, durante o ano, me feriu, estou com raiva desse, estou com chateado com esse, estou não sei o quê. Aquele climão pesado, mas estão a comer picanha, estão a comer churrasco, estão a comer uma bela salada, estão a comer o peru, estão a comer... Mas está todo mundo assim, ninguém se perdoou durante o ano, ninguém conversou durante o ano, não se encontraram durante o ano, mas como fica aquela coisa robótica, como é costume, é cultura, toda vez passaram o Natal, na casa do avô, na casa do primo, na casa do tio, na casa da não sei o quê, na casa da Oma, na casa do Opa, Opa no Brasil é avô, é isso, é avô, da Oma é avô, é avô. Essa coisa é interessante, essa coisa é interessante, essa coisa é interessante, gente, não deixar só simplesmente que a mesa esteja cheia, que todo mundo esteja presente, quem não veio, quem trouxe presente, quem não trouxe presente, quem vai participar do Amigo Secreto, quem não vai participar do Amigo Secreto, mas entendermos que muito mais do que ter a mesa cheia, precisamos ter a presença de Jesus, Jesus é o convidado especial, Jesus tem que estar, e se necessário mesmo, olha, não está na Bíblia, não é heresia, é só uma representação da presença de Jesus, coloque os pratos na mesa, coloque também o prato de Jesus, coloque o prato de Jesus, deixe um lugar para Jesus na mesa, e é claro, algumas pessoas talvez não são crentes, não são cristãs, vão perguntar, por que esse lugar está vazio? De quem é esse lugar? Então é esse momento, que o patriarca da família, o sacerdote da família, ou a sacerdotisa, ou a matriarca da família, vai dizer, aquele é o lugar de Jesus, não, ele está conosco, esse é o lugar de Jesus, e ninguém precisa sentar, deixa só o lugar dele ali, o prato dele ali, deixa ele ali, a representação, é um ato simbólico, mas é a representação que nesta mesa, Jesus está, e quando Jesus está na mesa, a coisa mais interessante disso ali, é que quando Jesus está na mesa, a gente não precisa só dar cerveja para ficar feliz, porque tem gente que não consegue rir se não beber uma, se não tomar uma, tem gente que não consegue ter alegria, não consegue ter alegria, se não tomar uma cerveja, não se embebedar, não ficar esquisito, não é? Não é? tem gente que é assim, não tem? Missionária Francisca, glória a Deus, foi lindo, o último quarto de guerra, né? Aleluia, Deus seja louvado, tivemos ali uma surpresa maravilhosa, fechamos com chave de ouro, foi impressionante, incrível mesmo, família Catala em peso, abençoando vocês, é o último quarto de guerra, tinha que ser lindo, tinha que ser espetacular, glória a Deus, missionária, Deus abençoe, tá gente? Tem gente que não consegue, né? Ficar feliz se não beber, tem gente que não consegue ficar feliz se não usar droga, tem gente que não consegue ficar feliz se não machucar alguém, tem gente que não consegue ficar feliz se não fizer uma coisa errada, qual é a necessidade? Qual é a necessidade? É por isso que é importante a gente dizer assim, olha, quando Jesus está, é tranquilo, quando Jesus está, é tranquilo, é simples, acontece, Jesus é a própria alegria, quando Jesus está, há presentes, e eu já participei, inclusive, nós mesmas já organizamos, e eu também vou passar o Natal em família, tá? Vou passar o Natal em família, participar da preparação da mesa, levar alguma coisa, ok? Participar disso, e eu ensino a vocês, assim como diz o apóstolo Paulo, eu ensino a vocês, aquilo que eu tenho me esforçado, para viver, tá bem? Então, o que eu faço? Eu já participei de mesas, tão fartas e tão lindas, que no final da mesa, aconteceu aquele louvorzão em família, alguém com violão, né? Alguém com violão, debilhando o violão, alguém fazendo uma oração, alguém trazendo uma palavra de gratidão, provocando esse ambiente de adoração, provocando essa harmonia, esse clima, esse clima, essa atmosfera, provocando essa presença, essa presença, dizendo, Jesus, vem, Jesus, obrigada por estar nessa mesa, Jesus, obrigada por estar conosco, Jesus, obrigada por ser fiel, Jesus, obrigada por nos surpreender, e queridas, isso é extremamente importante, isso é extremamente importante, vocês alunas, vocês que caminham conosco, vocês mentoriandos, já sabem, a importância da nossa família para nós, a importância da nossa casa, meu Deus, não importa, não adianta você ser uma mulher de sucesso lá fora, se você não é uma mulher de sucesso lá dentro da tua casa, não importa se o mundo todo te dá likes, quando você é um fracasso dentro da tua casa, quando todo mundo dentro da tua casa te dá um deslike, e tudo isso, agora vamos para essa finalização, tudo isso vai acontecer neste momento da mesa, então essa é a segunda revelação para nós, para mim também, para nós, é importante, algumas coisas talvez você já saiba, só mais uma vez, lembrar e enfatizar, e quando você colocar mesmo, esse lugar vazio, com esse prato, o melhor prato, dizer Jesus, está aqui, participe conosco a mesa, você vai ver que milagres vão começar a acontecer, inclusive às vezes temos aqueles que não são crentes na nossa família, vão nos pedir oração, vão nos pedir, vão dizer, eu senti uma coisa boa naquele momento, quando você testemunhou sobre o lugar vazio, eu senti uma coisa boa na hora da palavra, eu senti uma coisa boa na hora daquela oração, eu senti uma coisa, por quê? Porque Jesus está em ação, talvez você orou o ano inteiro, para a sua família se converter, e você talvez não teve, e aí você terá uma cereja do teu bolo, desse ano inteiro que você orou, que você convidou, que você semeou, e aí você vai ter a oportunidade de ver milagres acontecerem, não subestime isso, não ignore isso, é poderoso demais, amém? Poderoso demais. E por último, por último e muito interessante, você sente-se à mesa, ocupe o teu lugar na mesa, muitas vezes como mulheres, corremos atrás de tanta coisa, e não sei o que, as velas, o frango, a salada, o arroz, a maionese, o peru, o porco, o cabrito, os bolos, os bolinhos, a gasosa, o refrigerante, os sucos, mas você mesmo, nem senta na mesa, você nem sabe onde é o teu lugar, porque você acordou cedo, corraste atrás de tudo, preparaste tudo, és a última a tomar banho, não deu nem para se preparar direito, mas não tens nenhuma roupa especial preparada, não estou a dizer que é necessariamente importante ter uma roupa, ou comprar uma roupa, mas esteja bonita, esteja bonita, sabe, ocupe o teu lugar à mesa, às vezes você preparou isso de uma maneira tão corrida, tão agitada, e na hora de sentar, você nem sabe onde é a tua cadeira, e às vezes você casada, o teu marido está lá preparando o churrasco também, às vezes está lá com os homens, já está mesmo na mesa, está todo mundo sentado, menos você, você ajuda todo mundo a sentar, mas você não tem um lugar, você coloca o prato de todo mundo na mesa, mas você não sabe qual é o teu prato, você colocou um prato lindo, uma taça linda na mesa, você não sabe qual é a tua taça, qual é o teu copo, aí às vezes bebe na garrafa, às vezes pega o copo do teu marido, pega o copo do teu filho, pega o copo de alguém, da tua mãe, porque você nem sabe qual é o teu copo, às vezes você nem tem um prato, vai comendo no prato dos outros, às vezes vai comendo ou na panela, ou na tampa, não faz isso não, não faz isso não, coloque um lugar na mesa para você também, terminou tudo, desliga tudo, senta na mesa também, ocupe o teu lugar na mesa também, sente-se por favor, e acomode-se, se é na tua casa, desfrute, você já limpou a casa, já preparou a casa, já organizou a casa, está acontecendo o Natal na tua casa, ocupe um lugar à mesa, eu te convido, ocupe um lugar à mesa, e de preferência perto de Jesus, ocupe um lugar à mesa, escute o que ele tem para te falar, transmita para a tua família, desfrute, tenha o teu prato, o teu guardanapo, os teus talheres, a tua taça, sente-se à mesa, por favor, sente-se à mesa, desfrute desse momento, tenha o teu prato, tenha o teu copo, coma também, sirva-se, sirva-se, não espere para comer na panela, depois que tudo acabar, sirva-se, sirva-se, a melhor parte do frango, você gosta? Qual é a tua parte? Qual é a parte que você mais gosta? Nós, mulheres, somos impressionantes, algumas gostam da asa, eu gosto da asa, eu gosto muito da asa, para mim, frango não é frango, se não tiver asinha, eu gosto da asa, eu gosto da coxa, mas da própria perna mesmo, eu gosto de comer, e às vezes, como mesmo com a mão, tornei aí para protocolos, porque é gostoso comer o franguinho, a asinha, a asinha, a perninha do frango com a mão, e essa parte da asa, também gosto, não é? Tem gente que gosta da perna do frango, por quê? Quem sou eu para te julgar? Tem gente que gosta do pescoço do frango, quem sou eu para te julgar, filha? Tem gente que gosta da cabeça da galinha, tem gente aí que gosta da cabeça da galinha, escreve aí, eu gosto da cabeça, e gostoso também, gente, eu já comi muito a cabeça, agora vamos ficar na coxa mesmo, vamos ficar na asinha, gosto da gurti a asinha, com o neocopo, com a minha taça, eu gosto disso, é muito prazeroso, esse é a minha melhor parte no frango, no peru, e o gosto, as miudezas, às vezes tem aqueles frangos que assamos com farofa, com miudezas, com legumes dentro, com temperos, coisas incríveis, com o fígado da própria galinha, a moela, essas coisas, é tudo muito delicioso, não é dentro, e isso que você gosta, sirva-se do que você gosta, ai, vou deixar todo mundo servir, e tá, e tá, e depois eu sirvo, ei, ô mártir, ô mártir, não precisa se matar não, você já preparou a comida, não preparou, você já foi a poderosona, não foi? tá bom, já tá ótimo, sabe o que você vai fazer? fica também, pega também, não precisa ser a primeira, ou a última, fica com o que? seja, esteja no meio, tá? esteja no meio, não vai ser nem a última, nem a primeira, agora, se acontecer de você ser a primeira, tudo bem, se acontecer de você ser a última, se acontecer de você ser a última, tudo bem também, só não, não seja só a mártir, né? a Rafaela gosta dos pezinhos da galinha, ô Rafaela, os pezinhos são uma benção da galinha, uma benção, a parte dos ossos, a Miriam, as partes só dos ossos, maravilhoso, maravilhoso, eu não sei porquê, mas eu não gosto muito do peito do frango, aquela parte branca do frango, eu não gosto muito, não sei, meio cansativo, para mastigar, não sei, não sei, não é meio cansativo, para mastigar, não gosto, sei lá, não gosto mesmo, mas a Milena já está ficando com fome, né, Mie, já está ficando com fome, é verdade, vamos fechar essa live e cozinhar, falando disso, temos almoço para fazer, daqui a pouco vai dar meu dia aqui no Brasil, né? Glória a Deus, a Lili gosta do pescoço, viu? Eu falei, eu falei, Deus não me oculta as coisas, eu falei, a Lili gosta do pescoço, né? Eu também gosto da asa, a licenciadora Francisca dizendo aqui, eu também gosto da asa, bem assadinha, gente, às vezes eu e a minha família pegamos asinhas lá no mercado, temperamos muito bem e colocamos no forno com o suco maravilhoso, uma água maravilhosa, gente, aí você senta, né? Com aquela bebida maravilhosa preferida, nós nos sentamos e aí colocamos um filme, a família, e só comendo isso com uma salada muito bem temperada, meu Deus, a Patrícia também, ó, eu amo as asas do peru, pastora, as asas são, gente, eu não sei porque elas são molhinhas, o tempero entra bem, ó, a Kede gosta da coxa, viu? Tá aí, ó, cada uma gosta de uma parte, que é isso, ó, já quero dizer pra você, Kede, sirva a coxa e coma a coxa, me coma as asinhas, vocês que gostam dos pezinhos, sirvam os pezinhos, nesse Natal, que seja também presente de Natal pra nós, vamos servir as nossas melhores partes, e vamos nos sentar na mesa e comer, amém? Então, antes de eu orar por vocês, antes de eu orar e abençoar você, não se esqueça dessas três coisas, primeiro, coloque a mesa e compreenda a implicação dessa celebração com a tua família, dessa importância do colocar a mesa, da preparação desse processo da colocação da mesa, segundo, que Jesus seja o principal convidado na mesa, se necessário, coloque uma pequena cadeira mesmo, uma cadeira aí pra ele, um prato pra ele, de forma simbólica, uma representação pra dizer assim, Jesus tá nessa mesa, e deixa que as pessoas na mesa perguntem, de quem é esse lugar que tá vazio você vai dizer? É de Jesus, dêem as boas-vindas a Cristo, e que tenha um Natal maravilhoso, desfrutando dessa coisa boa, né, pra aproveitar, pra estar em família e tudo mais, nossa, esse ano, sentimos falta, tanta, tanta falta disso, então, essa é a oportunidade pra estarmos em família, né, e talvez, né, tem famílias que são muito grandes, cuidados com os aglomeramentos, né, mas, gente, esse é o momento de celebrar, e por último, sente-se à mesa também, não seja só pessoa que organiza tudo, 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 e não tem nenhum momento pra sentar também, pra comer devagar, pra servir o teu, o teu, a tua melhor prate na comida, e porque assim, quanto melhor você estiver, quanto mais grata você estiver, mas a harmonia do ambiente ali, estará estabelecida, porque você é mulher, o termômetro, que mede a harmonia no celular, então, essa é a administração especial, para este nosso momento de Natal, Deus te abençoe, de uma maneira muito especial, já aproveitamos, para parabenizar você, né, você é aluna que terminou o curso, com louvor, com disciplina, e dignidade, muitos parabéns, já aproveitamos, para dar as boas-vindas, para aquelas que estão a chegar, as que já fizeram a matrícula, as que ainda estão a fazer hoje, amanhã, depois da manhã, e as que estão a fazer ali, vão fazer na segunda quinzena de janeiro, e as que vêm para nós ali, no dia 1 de fevereiro, começando as turmas, nos vemos em sala de aula, a mentoria querida, só começa em abril, ok, nós terminamos a nossa última turma, de mentoria, flores de aço, e no quarto sagrado, Deus fez algo muito poderoso, e aí, vamos com flores de aço, em breve, sim, tem novidade chegando, tá gente, tem novidade chegando, só fica atenta, presta atenção, você que talvez, queria fazer o flores de aço, e não fez, tem coisa boa chegando, temos um lançamento ali, para janeiro, temos coisas incríveis, chegando ali em janeiro, e as aulas começam em fevereiro, então, uma alegria intensa, uma alegria muito grande, para vocês que estão chegando, um grande abraço, Deus abençoe, a todas vocês, glória a Deus, aleluia.